Números do Breno Lopes, sério. Estatísticas Breno Lopes, 24 jogos, ele é atacante, tá bom? Só pra lembrar, ele não é zagueiro, não é lateral. 24 jogos, 3 gols, saindo 5 vezes como titulares, e um total de 0 assistências. Esse é o Breno Lopes no ano de 2023. Ou seja, se ele saísse do Palmeiras, no final do ano passado, que eu acho que já teria feito hora extra, inclusive, faria muita diferença? Ah, olha, eu nunca tinha parado pra ver os números do Breno. Inclusive, tô bem surpresa. Ele é um jogador que é assim tão... Não sei, às vezes eu esqueço que tem ele, sabe? Então, acho que até por isso eu nunca tinha nem parado pra olhar os números dele. Mas é o que eu disse, pra mim ele é um jogador assim de... Acréscimos, sabe? De fim de jogo e... Eu acho, sim, que o Palmeiras poderia ter emprestado, vendido. Mas, né, é aquela história. Pra... Se sai um, né, precisaria repor. Ah, eu acho que o Breno não faria a mínima falta. Pra ter um jogador de acréscimo, é melhor não ter. Porque se é por acréscimo, ele não serve pra nada. No acréscimo, você joga os zagueiros lá pra frente, tenta alçar essa bola pra área. Eu acho que, assim, gratidão pelo que ele fez. Muito obrigado. Tá na história do Palmeiras. Sim. Ele fez a contribuição dele, né? É o Betinho, né? Betinho. Tchau, Betinho. Valeu pela Copa do Brasil 2012. E aqui você não tem mais o que fazer, não, meu amigo. Boa, Lelê. A gente tava falando aqui... Tá frio, tá gelado em São Paulo, assim como tá meu coração hoje. Não sei o que aconteceu, meu coração já está peludo. Já critiquei o Alex e agora eu tava criticando o Breno Lopes. Sobe a imagem aí de novo. Filipão, olha a estatística do Breno Lopes, cara. Isso aqui não dá pra gente aguentar. Um jogador no elenco do Palmeiras, no nível que é o elenco do Palmeiras hoje, com esses números. Um atacante dele. 24 jogos, 3 gols, 5 vezes com os titulares, era zero assistências, cara. Não dá. E você sabe que a questão, pra mim, do Breno Lopes, ela é uma questão que tá totalmente ligada ao Abel Ferreira e o seu método de trabalho, né? Porque o Breno foi colocado no mercado, né? No final do ano passado. Foi, é, no final do ano passado pra esse ano agora. Negociou lá com o Fortaleza, teve um papinho aqui, outro ali, mas acabou não sendo vendido. E o Palmeiras não contrata outro jogador enquanto não negociar o Breno. Porque é uma filosofia, é um método de trabalho do Abel de não empilhar jogadores, né? Se fosse em outra gestão, com certeza. Ah, contrata mais o atacante, deixa o Breno aí, e aí fica com 3, 4, 5 atacantes, e vai jogando o cara lá, vai empilhando. Então, na ideia do Abel de sair um pra entrar um, eu imagino que estava a qualificação dessa posição. Mas como não teve negócio com o Breno, com qualquer outro clube, ele acabou meio tendo que encolir o Breno. Só que a questão ele coloca pra jogar, porque hoje ele entende que o Breno é a primeira opção na saída do Dudu, e tem sido assim constantemente. Mas é um jogador que não muda absolutamente nada, né? Ele entrou, fez um gol espetacular, já está marcado, eternizado na história do Palmeiras, mas não é um jogador que vai ter muito, vai te dar muito mais do que ele já faz. Não vai sair disso. Ele não vai virar um craque de bola, acho que vai ajudar muito pouco. Vai entrar um jogo, fazer um gol aqui, outro ali, mas, infelizmente, não dá pra contar muito com ele, não. O nível cai muito, né? Quando sai Dudu e entra Breno Lopes, muito.